Item de número 4. Processos 48.500.0053.53.2017.48 e 48.500.000.275.2018.76. Esses processos tratam do resultado da revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Rio Grande do Norte, a COSER, a vigorar a partir de 22 de abril de 2018, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 19 a 23, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 7 de 2018. O relator, diretor Tiago de Barros Correia. Aqui no caso desse processo, o contrato de concessão da COSER é o contrato 87-97. A data para a quarta revisão tarifária é o dia 22 de abril de 2018. A metodologia tarifária aplicada são exatamente as mesmas no processo anterior. Então a revisão, a metodologia está disposta nos módulos 2 e 7. Aqui a audiência pública foi aberta na segunda reunião pública ordinária da diretoria, no dia 30 de janeiro de 2018. E o período de contribuições se estendeu do dia 31 de janeiro até o dia 27 de março. E a sessão presencial foi no dia 14 de março na cidade de Natal. No dia 5 de abril de 2018, na sede da ANEL, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e com o seu conselho de consumidores. No dia 12 de abril, a proposta consolidada pelas áreas técnicas foi encaminhada à empresa, a concessionária e ao conselho de consumidores. As informações relativas aos cálculos das perdas foram definidas pela SRD por meio da nota técnica 42. A base foi definida pela SFF por meio do memorando número 120. A SGT fez o cálculo global consolidado por meio da nota técnica 90. E a SRD analisou as contribuições da audiência pública quanto aos indicadores, aos limites dos indicadores DEC e FEC. Por meio da nota técnica 46, os indicadores, esses limites vão vigorar de 2019 até 2023. Foi feita a verificação do nome da COSERN em relativo às obrigações e não há inadimplências. Aqui a procuradoria também já se manifestou. No caso aqui, o efeito médio a ser percebido é de 15,61%. Para os consumidores de alta tensão, 17,47%. Para os consumidores em baixa tensão, de 14,88%. O gráfico 1 apresenta o detalhamento dessa modalidade. A gente percebe mais ou menos o mesmo comportamento do processo anterior, com todos os itens positivos. Mas aqui com a ordem de engrandeza um pouco abaixo. É principalmente aqui as diferenças, no caso dos encargos setoriais, que são mais ou menos a metade. A distribuição é um ponto percentual abaixo. E os financeiros, que estão bem abaixo aqui. Então, no outro processo, os financeiros responderam por metade. E nesse caso, respondem por um terço do aumento percebido de 15,61%. A tabela 2 mostra esses componentes de maneira bem detalhada. Mais uma vez, aqui no caso da parcela A, os financeiros, os encargos setoriais tiveram uma variação expressiva, 12%. Mas o efeito na revisão foi de 1,53%. E o item com maior proponderância, de novo, a CDE Uso. Que aqui teve um impacto de 0,75% no caso, pontos percentuais no caso da revisão. Em relação aos custos de rede básica, eles variaram 46% em decorrência da última deliberação das custos de fronteira e rede básica. Mas o efeito foi de 2,99 pontos percentuais na tarifa. E o custo aqui, sendo a energia, caminhou muito próximo do índice de IPCA. A variação do custo da energia foi até um pouco maior, 5,32%, mas o impacto na tarifa foi de 2,69%. Em relação à parcela B, os principais componentes financeiros que a gente destaca são relacionados exatamente com o componente da CVA Energia. Mais uma vez, ela pesa, teve aqui um impacto de 11,7 pontos percentuais. O gráfico 2 ilustra os efeitos por modalidade de aquisição de energia, para a gente ter uma ideia de como é que foi essa variação. E a tabela 2 mostra esse número pela variação da quantidade e da energia. A gente verifica aqui que o maior impacto é exatamente decorrente de cotas e dos reajustes dos contratos de fonte alternativa e CCARs por disponibilidade. Com relação às perdas técnicas, foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição na concessionária, com pontos de injeção e consumo de energia elétrica e pelos tipos de transformadores. E os valores das perdas técnicas foram fixados em 9,61% em relação à energia injetada. No que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada é a definição das perdas não técnicas e a comparação do desempenho com distribuidoras em área de concessões comparáveis. E o ponto de partida é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançadas pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido, comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas. No caso da CONZERN, foi aplicada a regra geral, tem-se o reconhecimento percentual regulatório de perdas não técnicas na revisão de 2018 e nos reajustes de 2019 a 2022, na forma de uma meta fixa de 9,61% sobre o mercado de baixa tensão faturado. Em relação à parcela B, a gente verifica que teve um crescimento de 39,2% em decoência da atualização pelo IGPM descontado do fator X, então durante o último ciclo. E a metodologia que define os custos operacionais, como visto anteriormente, ela trabalha com a comparação de níveis de custos que serão reconhecidos. No benchmark, então, se estabelece um intervalo de eficiência. No caso da CONZERN, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas está entre o intervalo definido pelo método de comparação com as demais distribuidoras e como resultado não foi estabelecida uma trajetória desses custos ao longo do ciclo. O resultado final foi um componente de custo operacional considerado na revisão superior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma reação tarifária de 0,19 pontos percentuais. O custo anual do ativo é formado pela remuneração do custo de capital e pela cota de reintegração regulatória. E a primeira corresponde à remuneração de investimentos realizados pela concessionária, a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos a feto. Em relação à remuneração do capital, houve uma variação de 39,27% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 3,08 pontos percentuais. E a situação de veio principalmente do aumento da base líquida. O aumento do arco regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com obrigações especiais também teve um impacto nessa variação. O gráfico a seguir demonstra esse efeito. Então, 26,5% pontos percentuais são explicados pela base líquida, 8,8 pontos percentuais pelo OEC e 4% pelas obrigações especiais que passaram a ser remuneradas. Em relação à cota de reintegração regulatória, houve uma variação de 10,78% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, e impactou em 0,51 pontos percentuais. E a situação é explicada pelo efeito da base bruta, de 9,5%, e pelo efeito de depreciação, 1,3%. As unidades sofrendo uma variação de 43,37%, mas o efeito é de 0,75 pontos percentuais. E as receitas irrecuperáveis aqui no caso teve uma variação negativa, de 40,49%, e o impacto é de menos 0,44 pontos percentuais na tarifa. A tabela 4 apresenta aqui agora os resumos dos efeitos financeiros. A gente já destacou o efeito da CVA Energia, que é a principal, 11,7 pontos percentuais, e o maior impacto negativo, que é de menos, 6,17 pontos percentuais, é da CVA em cargos setoriais. Em relação à subvenção da CDE, que vai ser paga pela CCE para a COSERN, o valor mensal é da ordem de R$ 8.988.503,49. Esse valor já inclui a diferença dos valores previstos e realizados na exceção anterior. No caso do fator X, o parâmetro PD, que é o de produtividade, ele analisa a produtividade média do setor e o crescimento anual do mercado, e para a COSERN ele foi fixado em 1,23%. O fator T é aquele que trata da trajetória. A gente viu que a empresa está dentro do intervalo, então o fator T vai ser fixado em zero. E o fator Q, que é a qualidade, ele é definido todo ano. No caso da revisão, a gente faz a comparação nos termos denominados mecanismo de incentivo de qualidade. Ele é calculado considerando a variação do mercado no BN anterior, e a gente fixou ele negativo, então em 0,07%. Significa que a empresa atendeu a qualidade e agora tem um efeito positivo na tarifa. Deste modo, o valor do fator X para a COSERN até a próxima revisão tarifária vai ser de 1,23%, sendo considerado o fator Q em cada exercício. Comparando o resultado da audiência pública com o resultado final, aqui no caso a gente tem uma variação positiva. A gente abriu com 14,88%, está terminando com 15,61% de aumento. São pequenas variações em cada um dos itens. Aqui eu acho que, para destacar um deles especificamente, fica difícil. Foram pequenas variações, é normal isso no âmbito do processo de audiência pública. E no caso dos gráficos 5 e 6, eles apresentam os valores da tarifa e do custo pago pelo consumidor, da fatura. No caso da tarifa, 31% é distribuição, 45,9% energia, 8,5% transmissão e 14,6% encargos. Quando a gente considera atributos, esses passam a responder por 26,7% e a redistribuição dos outros custos fica sendo 22,7% para distribuição, 33,6% para energia, 6,2% para transmissão e 10,7% para encargos setoriais. O gráfico 7 ilustra a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 11 anos. No caso da COSERN, ela caminha ainda por baixo dos índices de inflação, apesar desse aumento expressivo nessa última revisão. E o valor da tarifa B1 aqui está abaixo de R$ 500,00. Vou colocar aqui o valor. Mas ela se situa um pouco acima daquela da COELB e da COELSE. A COELB e a COELSE estavam na casa de R$ 500,00. Então está aí na ordem dos valores também. Em relação à definição dos postos tarifários, a COSERN também solicitou a motivação para a alteração dos postos intermediários. e foi acatado. A tabela baixa apresenta isso. E aqui no caso desse processo, a gente conseguiu analisar os limites de DECFEC. O gráfico 8 e 9 apresenta esses valores. Então o limite da contraproposta, o limite proposto na audiência pública, são as linhas em azul aqui. As barras são os realizados para DEC. E no gráfico 9 a gente analisa o FEC. Então também a contraproposta da empresa e o valor apresentado pela COSERN. Para avaliar a consistência dos limites globais da COSERN, apresentam-se os gráficos 10 e 11 em comparação com os limites das distribuidoras de grande porte, localizados na região nordeste. Observe-se que os limites das distribuidoras se encontram aderentes à realidade da região. Então quando a gente compara aqui, você vê que ela está caminhando. Algumas empresas têm uns indicadores um pouco superiores, outros um pouco inferiores. Aqui nesse processo, há uma consideração a ser feita. A gente faz a análise, apresenta aqui os números globais, mas faz a análise por conjunto. E no caso do processo dos parâmetros que são considerados como critérios de análise, houve uma alteração significativa pela atualização dos dados da COSERN. E aí isso impactou, tornando vários conjuntos da COSERN benchmarking para cá. Então dá uma variação. Isso explica essa diferença da nossa proposta e da contraproposta da empresa. É claro que os indicadores globais, eles envolvem também o rearranjo de conjuntos. Então parte do pleito da empresa foi atendido em reordenando os conjuntos, que alguns foram consolidados. Agora no DEMAIS a gente aplicou o critério padrão, que é o mesmo aplicado, por exemplo, no caso da COELGA, que é do mesmo grupo controlador. A tabela 5 mostra as compensações da COSERN em relação às violações dos limites individuais de ICFIC, de MIC e de CRI. A gente vê que o número de compensações é decrescente, de 2004 a 2017. Os valores sobem um pouco, acompanhando aqui o aumento tarifário. Então com base no exposto que nos documentos constantes nos processos 48.500.005353.2017.48 e 48.500.00275.2018.2016, eu voto pela aprovação dos resultados detalhados na fórmula de resolução e anexas, a fins de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da COSERN, a vigor a partir do dia 22 de 4, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 16,61%, sendo 17,47% para os consumidores em alta tensão e de 14,88% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários, estabelecer o valor de receita anual referente às DITs de uso exclusivo, aprovar os valores do encargo de energia de sistema, de serviço de sistema de energia de reserva, aprovar o valor mensal correspondente aos repasses da CDE para a COSERN, fixar o componente PD do fator X em 1,23, fixar o componente T do fator X em 0, fixar os indicadores de DECFEC no período de 2019 a 2023, definir os postos tarifários ponto, intermediário e fora de ponto, e fixar o referencial regulatório para perda de energia para os reajustes de 2019 a 2022, conforme a tabela abaixo, eu voto. Em discussão. E aqui também, talvez, mereça um destaque, o caso da COSERN, do mesmo grupo da COELB, COELB aí teve um um reposicionamento médio da mesma grandeza. As diferenças, como foi destacado, é que no caso do compra de energia elétrica, a COSERN foi menos impactado o IRT, o reposicionamento, em função principalmente do volume de cotas que é alocado no caso da COSERN, bem menor do que da COELB, como as cotas teve um aumento muito significativo, principalmente em função da inclusão da bonificação de outorga, que foi no processo de estação lá das usinas da CEMIG e o reajusto das cotas. Então, o impacto no reposicionamento, no caso da COSERN, foi 2,69, ao passo que da COELB foi 5,83, justificado basicamente por isso. E a parcela B também, que no caso, as duas são revisão, mas a COELB, dada a característica da concessão, que teve um volume de investimento muito maior, dado o desafio de universalização, portanto, lá a parcela B também contribuiu com o reposicionamento pouco mais de 8 pontos percentuais e, no caso da COSERN, 3,59. Então, esses dois movimentos, no caso da COSERN, trouxer o reposicionamento para um patamar menor. Mas, em compensação, o financeiro, no caso da COSERN, foi de quase 5 pontos percentuais, que impactou aumentando o reposicionamento, ao passo que na COELB foi de menos 1,5. Então, basicamente, esses três fatores, dois na direção de diminuir o reposicionamento da COSERN, e um na direção de aumentar, mais ou menos se compensaram e levou esse reposicionamento de 15,60. Portanto, se tirar o financeiro aqui do caso da COSERN, o reposicionamento seria da ordem de 10%, 11%, que é, portanto, em linha com o da própria RGS, também tirar o financeiro, que é em regime, está mais ou menos nesse patamar. E, realmente, também observei lá naquele gráfico que mostra o comportamento do DEC, vis-à-vis do limite estabelecido, a COSERN caminha ali no limite, quer dizer, está dentro, no caso, esse aí, que é o DEC, ela está dentro ali, observando a trajetória, e, realmente, a partir de 2014, a partir, bem da verdade, de 2015, ela começou a melhorar o desempenho ali, mas ficando dentro do limite, mas, realmente, de uma posição muito próxima ao limite, isso merece também uma atenção por parte da empresa. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da COSERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,61%, sendo de 17,47% para os consumidores conectados em alta tensão e de 14,88% para os conectados em baixa tensão. Também decidiu por fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e de energia elétrica, aplicar aos consumidores e ao usuário da COSERN, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, aprovar o valor mensal de R$ 8.988.503,49, o expandente ao valor dos recursos da CDS é repassado pela CCE, a COSERN, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Fixar o componente PD do fator X em 1,23% e o componente T em 0. e fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2019 a 2023 a serem observados pela COSERN. Definir os postos tarifários, ponta, intermediário e fora de ponta e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2019 a 2022, conforme tabela abaixo. Próximo item.